Tem mais um som que o cara vai falar alguma coisa comigo De novo Eu sei qual é o seu nome, cara Eu conheço ela Mano, tá, obrigado Me lembrar que eu tô perdidinho Você tá tendo um sonho lúcido? Por favor, vai até a saída pra acordar Já foi até a saída e não acordei, velho Tinha um tijolo Então sim, é Os caras não sabem o que tá acontecendo comigo E por que eu tô preso dentro do sonho Isso aqui tá interessante, hein Isso aqui eu vou ter que usar pra fazer alguma coisa, provavelmente Senão não refletiria tudo perfeitamente Eu acho Quase de certo, hein Tem essa janela, vai pra algum lugar Hum, também é um espelho Flexívoro Ahn, isso aqui eu... Juntou aqui pra fazer o peão Mas eu preciso de outro ângulo Que nesse não vai dar Eu tenho que estar aqui em cima Pra chegar aqui em cima Eu vou precisar do cubo Não precisava porque Cara, eu podia... Ah não, ali a porta ela destrói Foi bem pensado da parte deles Porque eu não queria ter que Ir lá buscar o bagulho É bom eles Não te deixarem com tudo liberado Tá ligado? Fazer os puzzles Com calma, assim Ahn, tem que subir aqui em cima Eu já posso subir aqui em cima Se eu quiser Mas vamos pegar o peão Porque eu acho que ele vai ser necessário Ahn, cara Abriu uma outra porta Uma outra parte aí Quer dizer Deixa eu usar isso Não, eu não subo aqui com isso só Vou precisar de mais coisa Possivelmente eu vou precisar desse peão Pra fazer alguma coisa ali Nossa, que lugar filha da puta Que eu deixei isso, hein Vem comigo você Vem comigo você Santo cidade Mano, tô com o céu já, velho Meu Deus, mas isso aqui tá tudo errado Tá tudo apertado E eu não consigo entrar nisso Consigo? Nem a pau juvenil Qual é a boa? Tá, o que é pra eu passar? Aquela outra não importava muito Fala aí, doutor Eu sei, eu me conheço, cara Tá bom Ah, tá Vou entrar no elevador Cara Com certeza Lembra que eu falei no começo do vídeo Que podia ter negócio de luz piscante Talvez vai começar agora Quando eu entrar esses elevadores malucos Não tenho certeza Vamos ver, vamos ver Cara, eu vou pedir pro editor Colocar um aviso Exatamente antes Se for ter uma luz piscante Mas eu tô achando que não vai ter Cara, eu posso usar um extintor de incêndio Queimei ele, tá Não posso mais usar Alarme de incêndio Hum, isso aqui tá meio difícil, hein Essas janelas Elas Provavelmente são alguma coisa Eu tenho que sair por ali por cima Usando o que? É a questão Se aqui eu não posso pegar nada Posso puxar o alarme Também não deu nada Só arrotei Não sei porque Se teve alguma correlação Puxar todos os alarmes, talvez Isso aqui é alarme também? Acho que não, hein Deixa eu dar uma pensada Isso aqui é a única coisa Que não tá duplicada ali do outro lado Faz sentido? Faz, porque talvez Eu posso fazer um parkour A partir disso Hum, interessante E ele tem esse negócio Que ele agarra Mesmo se ele não conseguir subir Ele agarra Quem tá de camisa preta? Tem então Agarra Não é possível Deve ter alguma coisa Que eu possa usar Maleta Isso aqui eu vou usar Pra subir Pra subir ali Ah, tem mais um alarme Eu acho que eu tenho que Abaixar todos Deve ser isso mesmo Esse aqui tá abaixado já Tinha alarme Aqui já abaixei também Tem esse treco aqui Que eu não sei o que que é, mano Se eu posso encostar alguma coisa ali Opa, o parkour Não foi tão bom Se eu usar todo o extintor também Acabou o extintor Eu gosto da música desse jogo Diazinho, smooth Bem calmo É chique Cara, se tiver alguma coisa Dentro das lixeiras Eu vou ficar bem pito, mano O jogo não era pra deixar tão difícil assim Deixa eu dar uma voltada pra lá Se bem que, né Posso simplesmente jogar aqui Talvez Posso? Não, não posso não É, mas ali embaixo É aquele lugar que eu tava antes De qualquer forma Eu ia ter que passar tudo Mas o jogo não quer que eu passe tudo De certeza Pra que que teve essa peça de xadrez? Só pra eu entrar aqui Talvez, então Porque aqui parece que tem coisa, mano Deixa eu falar isso Com esses espelhos Mano, isso aqui tá bugado Ele ainda acha que tem a peça de xadrez ali Burro pra caralho Deixa eu ver Tem umas tubulações Que eu posso passar por cima Ali é uma entrada Cara, se ali for uma entrada Sacanagem Mas não é não Existe alguma possibilidade De eu conseguir subir aqui Pular pra cá Mano, tem um alarme de incêndio ali Talvez eu tente subir nele É aqui o parkour Tá, é isso mesmo, mano E o cara, ele O bom dele é que ele pula longe, mano Vou subir aqui Aqui eu subo Ah, dava Dava tranquilamente Se eu deixar ele muito alto, talvez Ah, merda Assim que se faz É assim que se mama Como diria a Fat Family Se eu jogar ele um pouquinho pro lado Talvez nesse tamanho Filha da pita Eu consigo pular aqui Só mais um pouquinho, mano Consigo, eu consigo Eu tenho fé Tranquilo Não, 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 não Mas tá quase, mano É isso mesmo Daí eu vou pegar alguma coisa ali Talvez Oh, desgramo, Nelson Ok Aê, foi Beleza E aqui Por favor, use a porta Tem um dado Dentro do lixo É isso que eu achei aqui Um dado Um dado que entra um peão Esse dado Ele, por acaso Ele passa aquela porta? Será que eu passo Eu ando por cima aqui? Ou bugaria muito o jogo? Não, tem nada a ver Com o Cascar Aquele eu posso pegar ainda Fazer uma escadinha aqui Cara, é muito pesado isso, velho Se você vai pro trabalho O Ricardo entra em ação Ninguém lembra dessa música, velho? Fogo Ganso Fogo Ganso Tá show Tá show essa bordinha O peão sempre fica pra cima, é? Ah, óbvio, né, mano? O cara sabe que eu sou otário De tentar isso Bicho, você passa aqui? Not Não passa Então pra que que eu tenho isso? Ok A gente tentou fazer o puzzle Mas não chegamos em nada Eu acho que aqui é um novo puzzle Recomeçando Meio que não tem o que levar muito De um pro outro Só se eu conseguisse cair lá embaixo Mas Mano, tem isso Isso aqui existe Mas é, ele não passa Os caras são espertinhos, né? Eu sou mais Mas os caras são mais ainda Por quê? Bicho Eu precisaria de alguma coisa Pra enfiar nesse cartucho aqui Parece, tá ligado? Voltou o piano O foda é que eu não consigo nem bater nisso Nem agredir esse negócio Porque eu não tenho nada Todos os alarmes foram puxados É alguma perspectiva, cara Quase certeza Será que tem a ver com essa porta? Ah, é a lua É a lua Eu vou ter que pegar a lua É óbvio, mano Por que não seria? Cara, que burro Tem no rádio? Meu Deus, velho Eu tive que pegar a lua Tá, agora eu tenho um cubinho Tem uma portola Uma portinhola, né? Podia usar isso pra tentar empurrar essa porta Mas não vai ser isso que eu vou fazer Eu vou usar o queijo aqui Fazer uma rampa Pra sair pelo teto Que eu acho que é o mais óbvio, né? Eeeh Os outros eu vou deixar aqui Pra caso eu tenha que usar Vou deixar a lua Cara, parece aquele abajurzinho de lua Que vende no AliExpress, tá ligado? Fica aparecendo pra mim Direto E eu já comprei uma vez Só que eles não entregaram Então, né? Pau no si deles Era aqui Você viu que era aqui Só tem que acertar esse pulo Eita! Pera lá O que? O negócio tem uma porta Não, eu quero primeiro tentar esse aqui Tá grande o suficiente? Não Instagram Segura, peonça Não, segurou Cara, esse aqui já tá cada vez ficando maior Ainda assim não tô conseguindo pegar aqui o negócio Puta, que pariu Foi quase Será que ele não fica maior que isso? Às vezes eu posso apoiar ele em alguma coisa Opa, assim vai dar bom Assim eu tô sentindo Não Vai, vai Eeeh Legal, mano Ah tá, eu achei que eu ia pegar isso e transformar na lua Popcorn Se eu desligar todos desse Não, eu desligo um, desliga todos Eu posso sair daqui? Não sei, porque é um sonho, cara Eu posso fazer muita coisa Mano do céu, o que que tá acontecendo? Deveria poder pular aqui pra fora Tem essa outra porta aqui Que eu entro, mas não acontece nada Será que é só o Mr. Egg isso aqui de cima, mano? Tem relógio, não tem nada que eu posso pegar É, eu tô achando que sim Eu vou ter que entrar naquela outra portinhola lá Vai ser isso Bom, o que a gente tá aí, de qualquer forma Se você quiser voltar aqui Porra Mó trampo pra nada, velho Deixa eu prosseguir aqui, então Vai Elevador, ó Se prepara Pro elevador Aperta qualquer botão aí Ih, apagou tudo Loadizando Próxima fase Porra Demora o load Ah, eu vou ter que usar o load Vai ser isso, não? Não sei, mas eu gostei desse load Tô de volta no hotel O que que me espera agora? Apagar o Despertator aí 4 da manhã Nunca é bom, velho Bom, pelo menos não é 3 da manhã Que é o pior horário, né? 3 e 33 Agora 4 da manhã é ruim também Atenção Galera Estou saindo Cadê a voz robótica? Não falou mais comigo, né? Só a voz do rádio lá Dado Olha ela aí Cara, isso aqui parece meu quarto, mano, ó Eu tenho uma parada dessa no meu quarto, assim Doido Só que o meu só tem o desse aqui, ó De retinho Eu não tenho desses aqui, não Porque eu acho feio pra caralho E o caixa de ovo mesmo Tá, tem que subir aqui Mas como? Tem o negócio do... Isso aqui é... Isso aqui é alguma coisa, hein? É não? Acho que não Eu tô vendo muita coisa Tem um PCzão Talvez eu pudesse entrar aqui Deu dado Beleza Usar o dado pra subir Venha dado Dado pra você Assim como o CD do dado do Nabela Do Nabela Parece um rato isso aqui, não parece? Faz orelinha, tipo Mickey Ó Foi uma referência Gastar todo o extintor Mais dado Opa Acho que eu já consigo subir assim Nem precisava dos dois, na real Ele agarra na pontinha Vem comigo, dadinhos Ah Que que é isso, men? Ele era só metade mesmo? Nem reparei Doido Isso aqui veio com chão Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra frente Antes de eu pular dentro do chão aí Caia no buraco Nem a pau, velho Não consigo passar aqui, não? Do not cross Switch B É onde eu tava antes aqui É, não consigo passar ali não, mano Será que eu levo os outros dados comigo? Não, porque, cara Aqui não tem como eu voltar atrás Então, é O jogo não ia fazer uma coisa dessa Saí aqui O que que é? Posso mexer aqui? Ah Negócio Tem uma luz aqui Ah Uma nova mecânica Eu posso usar E eu posso deixar a luz gigante também? Talvez, hein É, eu deixo ela gigante Mas ela ilumina a mesma coisa, né? Pegar essa peça aqui Ah Vai ser Cara, que da hora esse jogo Vai tomar no cu Vai ser jogo de sombra Certeza Tá Então eu vou ter que explodir minha mente Caralho Isso aqui tá explodindo minha mente já, velho Meu Deus do céu Vai, aumenta aí Vou aumentar Show O que é isso agora? Ah, óbvio, né? Consigo pegar? Não Os termos que eu assinei Tá Aqui também não tem nada pra ver É só ir passando E gastar o extintor Importante Aqui é puzzle? Hã? O que houve? Ah, tá Porra, doido, hein? Esse aqui não faz isso? Maneiro isso Gostei Tá Ah Olha aí Até aqui esse Já passo Maneiro pra Ele tá só me ensinando isso Não é que eu vou usar agora Irado, irado Mano, esse jogo é muito bom, velho Parabéns pra galera que desenvolveu Ah, caralho, não é boa Tá, eu tô tentando, tia Porra, não tá sendo fácil Sair do sonho Ai, fiz merda Tentando fazer uma rampa aqui Isso dá já? Opa Ô, se dá Passei Isso aqui é de boa também? É só isso? Ah, óbvio, né? Que ia acontecer isso Mas ainda assim Dá pra passar Esse aqui Ele abre um bagulho pra eu entrar, velho Tá bom Não tem nada pra eu Nenhum alarme de incêndio pra baixar aqui, não Não sei, mano Não preciso pegar todos Ai Que isso? O que eu quebrei aqui? Eu volto aqui? Não sei, mano É, mais elevador aí Vamos entrar, vamos entrar Eu podia ter ido pra frente Mas acho que isso aí ia ficar caindo aqui Tem que sair e entrar de vários sonhos diferentes Mano, ó o load O load tá bugado também, velho Mil por cento loadado Cara, ele loadou dez vezes mais do que era pra loadar Vou acordar de novo Mas eu vou continuar só no próximo vídeo Eu sei que esse aqui deu dois já Esse quebrou na metade Mas eu vou parar nesse aqui E depois eu continuo jogando Mano, muito da hora esse jogo Caralho, eu vou até o fim aqui Eu não sei quantas horas tem de jogo Mas vamos aí, velho É isso Tô adorando Quero que chegue logo nos passos com sombra Que vai ser muito louco Mas eu espero que vocês estejam gostando até aqui Não esquece de deixar um likezão Eu nunca pedi like, mano É, eu nunca pedi like Então deixa hoje aí E é isso aí Até mais Tchau